Eu pedi atenção à cooperação no Parlamento para o seguinte. No presupuesto de 2018, nós incluímos um fundo que se chama Crises Paratheids Funds, que é um fundo que se destina para o momento de uma crise, para a nossa antepa crise na Venezuela. Desde o presupuesto, a placa é reservada, e uma palavra só, agora é o fundo, que não pode usar nenhuma parte do fundo, se nota para a crise de Venezuela. Sin embargo, agora, senhor presidente, a crise que nós temos de coronavírus, nós pedi ao Parlamento, por favor, se pode estar de acordo, para uma parte do fundo, para sacar a crise para a crise de Venezuela e destinar para o tema do coronavírus, para não cumprir, e tem o suficiente material e equipamento em stock para nos atender e promer a necessidade de a crise aqui. A carta é, agora, entregar no Parlamento ayer, que é a peticão no Parlamento para estar em RBC, e, menos assim, é usual, para o nome que é, pedir o Parlamento, fazer uma apelação no Parlamento para aprovar, e, menos assim, fazer uma apelação no Parlamento para ir para a TVG, para não comprar, todos os materiais, agora, que não está começando a virar as caras, mas, para não ter uma apelação no Parlamento para comprar, para não ter uma apelação no Parlamento para ir para nós, buscar uma cidade. Não tem uma apelação agora, o nosso custo vai ser bom a controlar, nossa capacidade no hospital está boa, nenhuma gente está ocupando nossa capacidade no hospital, ainda não está todo o trimestre, ainda não tem cuidado médico, mas, de maneira que seja o presidente do combate com o vírus, que não tem o que se trata, é que o tipo de material não é básico, nós queremos mais que o suficiente, e, por isso, a cooperação no Parlamento, para ter um fundo de crise para a TVG, destinar um partido para a crise do coronavírus.